Nesse vídeo, nós vamos discutir sobre diferentes variações do agachamento. E para isso, então, eu trouxe um artigo científico bem interessante, publicado por Coratela e seus colaboradores no ano de 2021, que buscou investigar a ativação dos músculos glúteos, coxas e lombares em diferentes variações de agachamento realizados por fisiculturistas. Então, esse estudo aqui buscou investigar cinco tipos de agachamento sobre a sua estimulação nos diferentes músculos dos membros inferiores e também nos músculos da coluna vertebral, especificamente em fisiculturistas. Bem interessante esse artigo científico. Fica comigo até o final que você vai gostar bastante. Vamos lá para a historinha do artigo, a parte metodológica. Olha só. Atletas que participaram de competições regionais por um período mínimo de cinco anos foram incluídos neste trabalho científico. Eles tinham que ser clinicamente saudáveis, sem qualquer história relatada de lesão muscular nos membros superiores e lombares, doença neurológica ou cardiovascular nos últimos 12 meses. Esses atletas eram competidores do Men's Classic, onde a categoria preconizava abaixo de 80 kg e também menor do que 1,70 m de estatura. O uso de drogas ou esteroides foi continuamente monitorado por uma autoridade sob seus regulamentos. Ou seja, tinha um órgão específico para cuidar disso, o qual os autores deixam claro no estudo, que não tiveram acesso e não puderam verificar essas informações. Participaram do estudo 10 fisiculturistas competitivos do sexo masculino, com idade média aproximada de 30 anos, massa corporal em torno de 77,9 kg, menos que 80 nesse caso, e também estatura média de 1,68. O tempo médio de treinamento desses competidores eram de 10 anos. Então tinham vasta experiência aí, tanto com o treinamento quanto com os exercícios que foram investigados. Eles compararam a diferença de 5 tipos de agachamento. Vou mostrar 3 aqui nessa tela e mais 2 na tela subsequente. Temos o agachamento profundo, onde o praticante tinha que fazer aí um movimento com o quadril abaixo da linha do joelho. O agachamento tradicional, um agachamento que todo mundo conhece, né? Que a gente chama de agachamento paralelo, onde a coxa está paralela ao solo. E o front squat, ou agachamento com barra frente, ou agachamento frontal, onde a barra foi colocada na frente do corpo. Além disso, mais duas variações foram analisadas, só que em forma de sumô. O agachamento sumô com os pés paralelos, ou seja, sem rotação nenhuma, porém afastados, neste caso aqui em relação ao quadril. E o agachamento sumô com os pés rotacionados externamente, com uma angulação ali aproximadamente de 45 graus. Os autores colocaram os eletrodos especificamente nos pontos corretos para ver a estimulação desses músculos durante os diferentes tipos de agachamento. Os exercícios foram aleatórios para os praticantes, então um fazia primeiro sumô, o outro fazia primeiro profundo, e assim sucessivamente. Então a ordem foi sorteada, claro que foi respeitado o intervalo entre os exercícios, para que não tivesse nenhum viés de interferência entre um e outro. Vamos ver os resultados, olha só que interessante. Nós temos aqui no eixo Y a estimulação em relação ao máximo da contração máxima voluntária, ou seja, quanto maior for as barras, mais ativado foi. Aqui embaixo no eixo horizontal, no eixo X, nós temos os tipos de agachamento, o agachamento profundo, o full back squat, o agachamento paralelo, que é o tradicional, o sumô back squat, com os pés afastados, porém paralelos, o external rotated sumô back squat, ou seja, o agachamento sumô, só que com os pés rotacionados externamente, e o front squat, que é aquele agachamento com a barra na frente. A barra vertical branca é a fase ascendente, ou seja, a fase de subida, a fase concêntrica, e a barra vertical preta é a fase descendente, a fase de descida, a fase excêntrica. Isso para todos os tipos de agachamento. E nós temos as musculaturas também, vou passar por todas elas que foram analisadas no artigo científico. O que a gente pode ver aqui logo de cara, é que tem um asterisco que mostra que a fase ascendente estimulou mais o glúteo máximo no full back squat, no agachamento tradicional, no sumô tradicional, e no sumô com o pé rotacionado comparado à fase descendente. Beleza, né? Ou seja, a fase de subida estimulou mais o glúteo máximo do que a fase de descida. Agora, quando a gente olha para o front squat, não teve diferença entre a fase descendente e a fase ascendente, só que, interessantemente, esse tipo de agachamento estimulou mais o glúteo máximo do que os outros quatro tipos de agachamento. Show de bola, né? Isso é bastante interessante. Para o glúteo médio, teve diferença da fase ascendente para descendente no full back squat, ou seja, no profundo, e também no sumô com o pé rotacionado. Além disso, o front squat, novamente, foi superior em termos de estimulação comparado aos outros quatro tipos de agachamento. Então, até aqui, podemos concluir que, em termos de estimulação do glúteo máximo e do glúteo médio, o agachamento front, ou seja, aquele com a barra na frente, é mais interessante. Beleza? Agora, para a musculatura de reto femoral, aqui à esquerda, e o adutor longo. Vamos lá. O que a gente consegue observar é que o front squat estimulou mais o reto femoral quando comparado a, simplesmente, o full back squat. Então, o front squat, o agachamento com a barra na frente, estimulou mais o reto femoral do que o agachamento profundo. Porém, não foi superior aos outros tipos de agachamento. Inclusive, a fase ascendente estimulou mais o reto femoral do que a fase descendente. Já para o adutor longo, todos os tipos de agachamento, a fase ascendente estimulou mais o adutor do que na fase descendente. Entretanto, quando a gente olha para o sumô com o pé rotacionado, com o pezinho para fora, ele estimulou mais o adutor longo, comparado ao full back squat, ou seja, o agachamento profundo, ao agachamento tradicional e também ao agachamento com a barra na frente. Só não ganhou do agachamento sumô tradicional, porque ambos eram sumô, né? Então, até aqui, a gente consegue concluir que, para adutor, é agachamento sumô. Agachamento sumô vai estimular mais o adutor do que os outros tipos de agachamento. E o reto femoral, o front squat ganha apenas do full, do profundo. Dos outros, tanto faz. Agora, quando a gente olha para os vastos, os estilos sumô estimularam mais quando comparado ao agachamento front. Então, quando a gente olha para o vasto lateral, o front squat já não é tão interessante assim, né? Interessante para o glúteo, mas para o vasto lateral não é tão interessante assim. Os agachamentos estilo sumô já parecem ser mais interessantes quando a gente compara ao front squat. E também, em termos de fase ascendente, foram superiores, assim como o agachamento profundo, para a estimulação do vasto lateral. Para o vasto medial, não houve diferença entre os grupos, apenas na fase ascendente para descendente, no profundo, e também no sumô com os pezinhos paralelos, mostrando que a fase ascendente estimulou mais o vasto medial do que na fase descendente. Mas em termos de comparação entre grupos, entre agachamentos, não teve diferença nenhuma. Agora, para os eretores da espinha, os longuíssimos, não teve diferença nenhuma também, somente na fase ascendente, no agachamento profundo, que já era esperado, até porque é um agachamento que vai bem mais o quadril em direção ao chão. Obviamente que na fase ascendente, tanto que se mostrou diferente estatisticamente falando, foi maior do que na fase descendente. Mas entre os agachamentos também, tanto faz. Para os longuíssimos, tanto faz. Para os eretores da espinha, os ilhos costais, aí sim nós temos novamente o fronte e squat se destacando, bem inclusive, comparado aos outros quatro tipos de agachamento. Então, os ilhos costais é também o agachamento frontal. Então, você percebeu que não tem nenhum tipo de agachamento assim, que seja melhor ou pior do que o outro. A questão é o foco da musculatura que você visa trabalhar com o seu aluno. É importante falar também que ativação, eletroestimulação não é igual à hipertrofia. Mas é um caminho, é uma forma de a gente trabalhar melhor para os ganhos hipertróficos, para o aumento da força, para o aumento da resistência. Mas não quer dizer que tais exercícios são superiores a outros. É apenas uma forma para a gente trabalhar e conduzir melhor a prescrição do treinamento. Agora aqui, a conclusão do artigo que eu traduzi, não fui eu que escrevi, não tenho nada a ver com isso, nem os autores têm a ver com isso, por mais que foram eles que tenham escrito. É porque tem que ser concluído. Então, olha só. Uma posição da barra frontal levou a maior ativação dos músculos glúteos e lombares em comparação a todos os outros exercícios. Show de bola. Adicionalmente, o afastamento dos pés aumenta a ativação dos músculos da coxa, particularmente retofemoral, vasto lateral, e também o adutor longo, como a gente viu nas imagens anteriores. Por fim, a profundidade do agachamento não parece promover qualquer diferença na ativação muscular, com exceção do retofemoral, no agachamento profundo, naquela fase ascendente, que a gente viu também no resultado. E esses resultados mostram a importância da variação do agachamento para ativação de diferentes músculos. Então, dependendo do alvo, você pode utilizar um ou outro, desde que a técnica seja realmente muito bem direcionada e que isso não traga nenhum desconforto para o seu aluno. Agora, se você quer aprender de verdade tudo sobre agachamento, inclusive um curso completo, é lá na Ampscience, a minha plataforma de cursos. Não só sobre agachamento, mas sobre cadeira extensora, sobre métodos de treinamento, periodização do iniciante avançado, entre tantos outros conteúdos que foram produzidos por especialistas, mestres e doutores. A Ampscience é um plano de assinatura, não tem taxa de matrícula, não tem taxa de desistência, não tem taxa de certificado, nada disso. Está tudo incluído já na assinatura, todos os nossos cursos são certificados, eu faço lives exclusivas todos os meses para assinantes, temos grupos no WhatsApp, temos também biblioteca digital com quase mil artigos científicos, e-books e planilhas, entre tantos outros conteúdos que vai tornar você um diferenciado e uma diferenciada no mercado de trabalho. mpscience.com.br O link está na descrição, clica, dá uma olhadinha no site, visita lá, veja os cursos e qualquer dúvida você pode entrar em contato com a nossa equipe. Eu espero de verdade, de coração, te encontrar lá dentro da nossa comunidade. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!